Agora, Pérez, espero que o nosso ponto de encontro, não só no próximo ano, mas no ano de 2019, 2020, é Lisboa, Portugal. Espero, espero, porque nós o merecemos. Portugal o merece, Lisboa o merece. E perante uma plateia repleta, o Presidente da República criticou os políticos que negam a realidade das alterações climáticas e que não acompanham a revolução tecnológica. Technology, economics, and finance. One is late. We are late. Globally speaking, we are late.